Música Saudações, Netwebáticas! Doutor, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube. Hoje estamos aqui para fazer a divisão em FIFA 17 da final da TAC da Portugal que opõe o Guimarães ao atual campeão, portanto, com o Silvio Tetra ou o Benfica. Portanto, estas duas equipas vão-se defrontar no domingo, dia 28, pelas 17ª no Estádio do Jamor. Portanto, tem aqui, para fazer esta divisão comigo, tem exatamente o meu irmão, que é um grande jogador de FIFA. Vamos lá ver como é que a cena corre, se ele consegue dar aquelas abadas que eu costumo dar ou se eu consigo dar um avesso e consigo uma vitória jogando contra este mestre de FIFA. Porque ele só joga FIFA, ele não joga antecharta, ele não joga nada, só FIFA, FIFA, FIFA. Antes e antes e antes. Sem jogos para o Nindos. Jogos para o Nindos, diz ele. Vamos então avançar. Ele vai jogar com o Guimarães, eu vou jogar com o Benfica. É aqui uma alternativa, portanto, das equipas, porque eles jogam um bocadinho melhor. Vai jogar com uma equipa mais fraca. Eu vou jogar com o Benfica, que não costumo jogar FIFA. Mas pronto, vamos lá ver o que é que isto dá. Portanto, ele vai escolher o branco e eu vou escolher o vermelho. Está tudo muito fixe. Ok. Mete aí nas definições do jogo, 10 minutos. Portanto, aqui não vou fazer, se calhar, nenhuma... Se calhar, até vou meter aqui o Rafa. Se calhar já minhas, aqui a ponta de lança. Depois do Jonas, que entra depois na segunda parte. Temos o Eliseo. Não, o Eliseo não vai entrar. Temos também o Médio Direito, Sálvio. E fazemos assim, depois, estas três substituições. Não esqueça de passar pelo Bench X, que é o vosso site de Overclocking, de Gaming e de Reviews. Temos lá alguns análises, alguns artigos novos, alguns aparelhos de hardware, lançados pelas marcas. Temos lá também o meu vídeo de unboxing do Master Mouse Pro L. Não esqueça também de deixar like, subscrever, clicar no sininho para receberem as notificações. E o vosso feedback nos comentários também é apreciado. Vamos então jogar. 10 minutos, parece-lhe bem? Hã? Parece-lhe bem, senhor FIFA Iron? Vamos dizer, incentivá-lhe a jogar bem. Isto é tudo escolhido a pormenor, pá. Pode ser, pode ser. Isto é para... Pô, mete aí as horas, mesmo que começa, tipo às 5. E era um quarto. Ah, assim que um quarto nada dá, mas pronto, é só de meia, meia hora. Está, está bom. Não mete a chuva, queresas? No domingo não chova a chuva. Não, obviamente não. Falta aqui outra coisa. Isto é para jogar. Tem que ser, tem que ser. Está a durar, pô, é. Tem que ser. Bonito. Aí está, vamos então jogar? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, aí está. Espero que isto corra bem. Temos aqui... Ah, eu sou o azul também. Eu já ponho as boidinhas todas. Não sou a jogar, meu. É, eu já ponho. Bem-vindo a Guimarães. Estádio de Alouro. Domingo, 17 e 4. Vamos então começar o jogo. Aí está, o Selinho e tal. Na segunda parte vai entrar o povo para Guimarães, portanto. Já não consigo tocar na xixa, pô. 4, 3, 3, 3. Deve ser matar a salve. É isso como você vê, Alan? Sim, eu quero dizer, ele pode. Pô, então, queres começar já com o golo? Tem que ser, pô. Vai, Luizão, não me deixe mal. Fogo, Luizão. Irá. Vê-te aqui. Ah, está bem, deixa. Eu tenho apanhado ela em bola, eu não consegui. O que foi isto? Oh, meu Deus. Olha aí, olha aí. Oh, meu Deus. Olha aí, olha aí. Tira a bola. Ah, e ti agora? Olha lá o outro lado, olha lá o outro lado. Boa! Boa! O velho está vizinho, foi o suficiente. Ai, tensão com a valeu a entrada. Não é nada, isto é para limpar. Mais merusta. Está muita gente em campo. Mas o Benfica avança. Caralho a saber do companhia da equipa. Está muita gente em campo. E bola para fora. Linha lateral. Os ar, vai haver... Amarelo para o Zangu. Perdão, vai haver além do Marlinho, exatamente. Amarelo para o Zangu. Balas, claro. É, pá, belo toque de caca. É, exatamente. Você tem que dar a vantagem ao time em posse. Ele fez isso, mas ele também punizou o defender. Cortado. É, pá. É, pá, entreguinho... Não, não... Golou! Golou! Ah, porraquê isto foi gol, meu Deus! Está sozinho! Está lá o puto Douglas. Furo. Está lá. Alain era para o estolão, pá. Alain. Alain ali. Já foi. Ora, 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 ora. Nossa! Luizão! Não chutes, não chutes. Ai, o Luizém arranca do pescoço. André Carillo. Foi muito mal jogado agora para a parte do Benfica. É Guido deixa. Foi muito mal jogado agora para a parte do Benfica. Olha para isto. Olha atenção. Ederson vai ser expulso. Não consegue tocar na bola. Boa. Boa. Não falta. Vou vir lá. Do trás do campo. Vou fazer falta. Tem que ser armadio agora. Aí. Estava boa. Estava boa. Isto parece um jogo de matraquismo. É lá. É lá. Chega né. Estão a ser os meus truques mano. Falta. 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 Bora, bora, bora Se ela passasse Era um bom trabalho mas não conseguimos a melhor Resolução para aquela jogada Aqui um toquezinho que foi o suficiente Estou a jogar com a alberca Estou a jogar com a alberca Estou a jogar com a alberca Estou a jogar com o atalho Estou a jogação para o Porto Guimarães Portanto o Benfica repõe a bola no jogo Falta! Estou a jogar com a alberca A sério Tem o nosso puto Bruno Gaspar para fazer um corte Estou a jogar com a alberca Descubra para fazer um corte Estou a jogar com o Benfica Alisson, guarda a bola. Fora o jogo. Fora o jogo. Amarelo. Olha o Zueiro. É a minha a bocado entraram por trás na DNA. Não decartaram a DNA. Isso ai. E olha outra falta. Isto é só faltas. Isto é o jogo da cartilha. Começámos a arrematar de longe. Pois, pois. Depois é melhor. Viste o Pogba de Guimarães? A sério. A sério. Fora. Foi mesmo mau. Que bailinho meu Deus. Que bailinho. Que bailinho. Pogba de Guimarães. Eu já me tinha perdido há muitos tempos. Já sabendo a que andava a bola. Pogba de Guimarães. Grande troca de bolo. Fuz. Put Bernard Mensah. Fuz. Pogba de Guimarães. Fuz. 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 A Lugas meia canto para semear batatas. O balde não passa. Até lá o puto batatas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui apanhá-lo. É. Come on. Sai. Se eu conseguiste desviar o guarda-redes. Não é para este sinal. Estou a sentir o Guimarães a fraquejar. Pela situação. O árbitro deixou a seguir. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Não precisamos de nada. Tranquilo. Vamos lá. Minha. Gol. Gol. Alusionado. Marcou. Oh yeah. Empate mesmo em cima do intervalo. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Vai lá. Vai lá. Nossa, um semelho não perde a bola. Eu gostava que ele tira a sua mão. Nossa, cante. Eu deixo tudo para jogar para nós. Segunda parte. Que jogo horrível. Então, aqui vamos para a segunda parte. Já estou para o outro lado. Não posso apressar a bola aqui. Sai? Isto é uma equipa de 4 estrelas, 3 estrelas e mais. Dava para fazer. Vai de moto. Eu não ouviu um pincel no ataque. Ah, isso não é falta. Ah, foi falta. Olha o gol. Ah, foi o gol porque eu mandei para a bola direita. É, para eles não se fazer isso. Era a máger. Um desistido. Um desistido. Oh! Ah! Pois, se me marcar já é mesmo só de cabeça. Ah, já chega. Ah! Perdeste-a. Já chega. Vai lá, vai lá, vai lá. Atenção! É pá, está muita gente em campo. Vai, vai tomar banho. Agora não dá nada. É, tem uma pista aí, miga. Vai lá. Vai lá, vai lá. Liga a mesa. Liga a mesa. É, sabe o que aconteceu? É, sabe o que aconteceu? Eu lá vi o meu pico. É, eu lá vi o meu pico. É, eu lá vi o meu pico. Ah pá, não. Eu defendia com a cabeça, por exemplo. Mas eu gastei R$19,00, não é? Pronto. É normal. R$19,00. Vinha! Ah! Joga a manchete. Aí, vou trocar o guarda-redes. Digo tchau. Vamos lá. É pá, não. Tá bom. Fechou lógico. Fogo. Ah, muda que eu fui mudar também os meus. Fogo, vamos mudar os meus. Vamos trocar aqui. Jaminés. Jonas. Vamos trocar aqui o nosso amigo Rafa. Miguel Silva. Fogo. Verdades. Fogo. Carrilho. Quem joga? O nosso... O nosso querido. Está caro aí para ficar. O que é que eu estou a fazer? Cris. Cris avançados. Fogo. Já atreveu o guarda-redes. Eu já meto as superstições. E tal, o nosso puto Miguel Silva. A substituição pode levar. Agora tenho um guarda-feira de 63. Easy. Puto Rafinha, ensina aí como é que se faz. A ver, já brincaste. O que é Jonas? Ven, 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 ven! Aaaaaah! 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 Só para levar a bola ali. Temos que apanhar a puta na balada. Parou. Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. Parou, parou. Parou, parou. Ei, sai. Falta! Penalti! Isso é horrível. É o caso do jogo. A sério, meu? Olha os gatos todos a levantarem-se, viste? Nem deixaste de ver se era penalti ou não. Aos 68. Aí está, bem fica na liderança. A taça está mais perto. Sabe bem estar a ganhar. Eu já vi como é que respondem o Guimarães. Eles são tão maus. Oh meu Deus. O Neville talvez chegou a ele. Porque ele fez uma caixa dele. Eu só pergunto se no final deste jogo. Eu vou olhar para essa chance. O que o que os derrotou. Bem, eles ainda estão batalhando. Eles não conseguem. A busca da supremacidade. A batalha ainda está acontecendo. Uma coisa que aconteceu com o Guimarães. Cuidado aí, Guimarães. Boa, boa, boa. Conseguimos ele segurar. E acho que agora o Benfica está além de portar. A Guimarães procura além de tentar sair. A gente, não sei. Podemos fazer isto? Não vou dar um ataque aqui. E aí, que falha, que falha meu Deus, tirei bola ao guarda-redes. Olha aqui este, este gajo mesmo triste, visto aquele gajo apetece mais na cabeça. Tirei a bola ao próprio guarda-redes. Lembra aquilo, é isto. Novamente empatado. Olha só, tu só o Guimarães. Pelo menos vermelho, azul, sei lá, tudo, vale tudo. Apoio-te, não me diga. Tirei a bola aqui. Jonas. Needs to try and get the ball back now. Attack was looking good. Now the opposition have a chance. Good place to win the ball here. He's a very good individual. Now they've got a chance in this part of the pitch. Woo! Kent. Ha, ha, ha! Ha, ha. Ha, ha, ha!!! Ha, ha! Ha, ha, ha! Um e or gonna play again! Yeah! ậtく! O que foi isso? Olha Jonas, vai para a China. Isto é aquelas coisas que a gente não pode fazer. Jonas tem 84. Vale tudo. Vale tudo. Minha equipa já não corre. Eu ouvi o Benfica no ataque. Isto é como este time pode jogar. Eles mantêm o ataque do futebol. Mas quando eles lerem, o que eles verem agora, é apenas o risco de que eles vão sair. Tive o risco. Oito e dois. Oito e três. Apanha, apanha, apanha. Está na hora. Porque ele estava capaz de clicar a parte do futebol. Ai! Gosto até amarelo. Rua! Rua! NÃO! Anda tudo neste jogo. Grimald foi para a rua. Foi um mau tempo, uma entrada muito mal pensada agora. Pronto. Vamos ver como é em zoom. E agora o Vitória consegue? Óbvio. É já? Olha. Estes jogadores vão de moto. Caraca todos em cima, pá! Olhem sozinho! Não, 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 não! Espere aí, espere aí. Expulsão seguida de... Seguida de golo. Epá, isto é... Atenção ao minuto 88. Falta de dar qualquer coisa aqui, ó. Vai deixar lá dançar, viu? É ampla isto, pá. Olha, paradinha para ir no toque de calcanhar. Foi essencial. Tirou-me logo da linha da jogada. Pois faço. É o Guimarães, pô. O Guimarães joga para ir. Já leva mais um. Calma, vai pescar agora. Como rel. A hora já entrarem. Ai! Canto! Ai pá, fujo! Está apostado, manda fora. Sempre ouvi dizer. Fica-me a andar mais alto ganha. Fica-me a andar mais alto ganha. Falta. Fica-me a andar mais alto ganha. 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 Não é um minuto 38. Não é? É muito difícil de um minuto. Estava assim o jogo todo consistente, tão bom. Ai ai, tão fácil. Ai pa Luizão, ai pa. Ai pa, mandavas logo lá para a frente, pa. Ai pa, gol de... Ai... Pai, não posso. Ohhhhh... Aos 90. Ainda vamos ganhar. Nós ainda vamos ganhar. Estava a ver se fazia falta. Aí está, além de tudo mamadinho. Ai, a SuperLay encarga. Ai, agora aqui ainda tem o aplauso. Ainda bem que a gente já tinha arrematado, pa. Está bem que nós já tínhamos arrematado, porque isto assim... Oh, vem para aquilo. Que tal é isso? Que carinho. Está bom, não é? 4-3 está fixe. Termina. Portanto, o Guimarães vai ganhar a taça. Será isso que vai acontecer? O que é que achas Pedro? Óbvio que não, vai ser o Benfica. Este ano não estão cansados. Como estiveram na última final da taça com eles. Será que vai acontecer isto nos jogos? Expulsões, golos para cada lado. Um jogo bem disputado. Final de tarde, ainda é noite. Vai ser um jogo bem diferente da liga. Como foi o 5 a 0 da liga. Mas acho que o Benfica vai ganhar. O Benfica tem tudo para ganhar. Quer dizer, o Vitória também já não tem nada a perder a não ser esta taça. Portanto, também pode andar tudo por tudo. Vai ser um jogo porreiro. Temos alguns casos. Vou agradecer então ao Pedro por ter estado comigo nesta antevisão. Jogamos bem. Acho que foi um jogo... 4-3, não? 4-3. Obrigado por estar comigo. Não se esqueçam de passar então no site da BenchX. O teu site de overclocking de modding de game de reviews. Não se esqueçam de deixar um like. Não se esqueçam de deixar um comentário para ajudar o feedback. A partilha e a subscrição. Deixem também um visto no sininho. Que é para terem então acesso ao novo conteúdo assim que ele seja colocado no canal. Pedro, queres dizer mais alguma coisa? Viva o Benfica! Viva o Benfica! É tudo! Portanto, termina aqui a competição. Ainda temos a final da Liga dos Campeões com os Juventus e o Real Madrid. Portanto, o Ronaldo ainda pode fazer mais um brilharete. E isso está marcado para dia 3 de Junho, se não estou em erro. Que será sábado. Portanto, NetWeb is off! Tchau, tchau!